Exclusividade Muitos pensam que eu parei Tava apenas dando tempo Graças a Deus tô de volta Com novo som do momento No estilo diferente Eu cantava nas antigas Hoje luto pela paz Luto sempre contra a briga Agindo só com um certo Nunca vou pelo errado Muito bom tu ajudar Se quiser ser ajudado Na vida que nós vivemos Temos que andar na manha Se tu cortar errado A tristeza te acompanha Mundo de felicidade Ali é um paraíso Tô falando do céu Quem te leva é Jesus Cristo Muitos manos estão lá Outros teve outro destino Tu sabe já pra onde Que aqui não tem menino Siga o caminho certo Esperto é o que vive Curte a vida na moral Longe do mundo do crime Deu um rolê pela cidade Veja a situação Peço as autoridade Que tem a compreensão São menores de idade Maior de 18 anos Não importa a idade Estão sempre precisando O governo Todos sabem Só pensa em encher o poço Muitos pelo Brasil Indo pro fundo do poço Não gosta que cante funk Porque nós fala a verdade Tu sabe que ela dói Essa é a realidade Por não só 20 minutos Meu app já tá aqui Se quiser acreditar Vem aqui pra conferir Eu creio na liberdade Daquele do sofrimento Ore muito Crer em Deus Que isso só um momento Atitude eu quero ver Quero ver disposição Botando a mente Pra pensar Viaje no pancadão Não é MC Massinho Galo nem MC Funk Foi 24 minutos Pra eu fazer esse funk Alô Marcelo Bob Alô Zaria Fé em Deus E aí major de paradigma É só nós Só tem moleque profissional Ahim Tchau, tchau.